Bem, hoje eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Bem rapidinho mesmo, só pra esclarecer algumas coisas pra vocês, tá? É um vídeo extra, acho que ainda hoje eu vou estar lançando outro vídeo pra vocês, tá bom? Então fiquem tranquilas, que vai ser só pra esclarecer rapidinho, tá? Esse fundo aqui atrás, que vocês nunca viram em vídeo meu, pra não dizer nunca, talvez bem nos primeiros vídeos vocês devem ter visto alguma característica parecida, porque na verdade eu não tô mais em São Paulo, tô no Ceará, então eu tô na minha casa, e eu tô gravando os meus vídeos agora aqui, tá bom? Trouxe tripé, iluminação, tudo certinho pra gravar vídeos aqui, então por enquanto, por tempo determinado, eu vou estar morando aqui no Ceará. Então eu tô em Tapipoca, minha cidade, onde eu também já gravei um tour por ela, tá bom? Vocês conferem aí nos meus vídeos, tá no meio deles. Então assim, eu tô passando mesmo só pra esclarecer, porque tem muita gente me cobrando vídeo, e tipo, eu tava ainda me instalando, né, novamente na minha casa, e só agora eu posso conseguir gravar vídeos novamente pra vocês, tá bom? Falando mais sobre vídeos, eu tô planejando, gente, ó. Esse caderno aqui é o caderno do canal, tá? É o caderno do canal. E esse caderno, eu anoto as minhas ideias, o que eu pretendo pro canal. Eu também tava anotando as estatísticas do canal, aqui certinho, quantos inscritos eu tava ganhando por mês, quantos dólares e tudo. Só que eu acabei parando de anotar isso, mas eu estou anotando todas as, tipo, as ideias que eu tenho. Se você tiver alguma sugestão de vídeo que você queira ver no meu canal, é só você deixar nos comentários, tá bom? Divulgue esse vídeo com suas amigas, com as pessoas, compartilha e dá like, que vai me ajudar muito, tá? E vai me incentivar a gravar mais vídeos, tá bom? Então, só pra deixar claro, bem esclarecido pra vocês, eu tenho novos objetivos para o canal, ó, olhem. Novos objetivos para o canal. Eu tenho novos objetivos para o canal. Eu estou planejando isso. Acontece que é muito difícil tu morar numa cidade que não tem, tipo, outros youtubers pra você, sabe? Se conectar com eles, digamos assim. Pra vocês crescerem juntos. E aqui tá muito difícil. Aí, aqui onde eu moro, tem outra menina que ela é também youtuber. Se a gente tiver algum contato, a gente vai ver se consegue gravar junto ou não, eu não sei. Mas, é muito difícil mesmo, tá? Então, só pra esclarecer isso, já estou em Itapoca, que é a minha cidade. Já me mudei. Talvez eu volte pra São Paulo, mas não agora. Então, por enquanto, gente, eu não vou ter nem fundo pra gravar pra vocês. Vai ser esse aqui mesmo ou outro, não sei, mais, tipo, nenhum específico. Eu pretendo arrumar um lugarzinho legal pra estar gravando, pra estar filmando pra vocês. Mas, por enquanto, vai ser isso, tá bom? E eu espero que vocês me entendam. E me ajudem deixando dicas de conteúdo, né? Tipo, dicas não. Deixando assuntos de conteúdo pra que o próximo tá gravando pra vocês algumas coisas, tá? Pra vocês não ficarem sem vídeos, tá bom? E, outra forma, gente, eu queria muito agradecer a todo mundo que me acompanha no Instagram, no Facebook, que direto tem gente lá comentando as minhas coisas. Eu fico muito feliz. E a gente já tá quase chegando a 10 mil inscritos, tá bom? Então, muito, muito, muito obrigada por cada um que se inscreveu no meu canal. E compartilha, gente, no Facebook de vocês, pros seus amigos verem, tá? Pra me acompanhar no canal, eu vou ficar muito grata a todo mundo que fizer isso, tá bom? E, tipo assim, eu queria também muito mesmo agradecer as pessoas. Porque vocês sabem que eu faço vídeos de tutorial e, às vezes, eu não apareço nos vídeos. E tem gente me cobrando isso pra que eu fale mais, pra que eu apareça mais nos vídeos. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou aparecer mais, tipo, tô agora. Daqui a pouco vou fazer um... Vou lançar um vídeo aí que vocês vão ver que eu vou aparecer bastante no vídeo. Então, a partir de hoje vai ser assim. Não vou aparecer mais vezes sim, tá bom? E eu espero que vocês entendam e me ajudem aí nessa caminhada do YouTube, tá bom? Um beijo, gente. Era só um bate-papo. Vai ser bem rapidinho. Nem cinco minutos já tô estourando meu tempo, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus. Dá like nos vídeos. Compartilha e se inscreve que vai me ajudar muito, tá bom? Tchau e um beijo.